Pessoal, muito bem vindos aqui ao canal Homem de Prata, é um prazer estar com vocês de novo e apresentar mais um Lifestyle. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui em Andradas, na propriedade de Luiz Augusto Opse, mais um novo Homem de Prata que abriu a sua propriedade para a gente falar sobre a criação de cavalos manga larga que ele tem. Então, nessa primeira parte, Luiz, muito obrigado por receber a gente e eu queria que o Luiz começasse apresentando essas cocheiras maravilhosas e o que ele faz para cuidar desses cavalos. Vamos indo? Vamos. Bom, primeiro prazer estar aqui recebendo você e toda a sua equipe do Homem de Prata. Legal. Estamos aqui na cocheira, que é a cocheira principal do rancho, onde tem outras cocheiras espalhadas, uma mais em cima perto da casa. Essa é uma das qualidades do cavalo manga larga, a docilidade. Ah, que bacana. É um cavalo de temperamento muito nobre e dócil. Quais as cuidados principais que você tem que ter aqui nesse espaço, na cocheira e com os cavalos? Vocês estão vendo cocheiras, as baias, mas normalmente são, a gente encoxera animais que estão no início de doma ou garanhões. O ideal é criá-los soltos, em piquetes ou em pastos breves. O legal é que você estava explicando pra gente, por exemplo, que um cavalo pra montar, né? O manga larga, explica um pouquinho como é que é. O manga larga é o cavalo da família. É o cavalo pra trabalho, pra você tocar fazenda, pra você correr o gado, pra passeio. Era um cavalo que antigamente as pessoas usavam pra lazer, pras caçadas, pro início dos jogos de polo a cavalo. Começaram uma lata de manga larga. E hoje o manga larga, com a mudança do ciclo agropecuário no estado de São Paulo, virou um cavalo realmente só de passeio, de cavalgadas, de cavalgadas em grupos, familiares, de amigos, passeios de um dia, de cinco, oito dias. Aqui é carinho também, aqui é carinho. Desmamado, você deixá-lo lá solto em piquete. Quanto tempo ele fica? O ideal é ficar deixá-lo até aos três anos. Só manejando, caberesteando, raspando, pra ele se assimilar ao homem. E depois, a partir dos três anos, montar. Se você vai levar o cavalo pra exposição, que é o que a maioria dos criadores, não só da manga larga, mas de outras raças fazem, você encoxera o cavalo e começa a prepará-lo logo depois do desmando. Então, você aí faz todos os cuidados. Tem áreas que tem esteira, esteira com água, redondel mecânico, que dá pro cavalo se desenvolver mais rapidamente e você levá-lo numa exposição pra ele estar em bom estado. O que ela quer comigo aqui, hein? É ele, né? Ele tá apaixonado por você. Tá apaixonado pelo homem de prata. Acho que foi um amor à primeira vista. É que eu entendo, eles não acreditam. Eles me chamam a esse desafio achando que eu não tenho essa intimidade. Olha só, que bonitão. Vamos lá, vamos lá ver hoje. E aqui, dá muito assim, doença essas coisas. Como é que é o cuidado que vocês têm? Quando eles são potros, mal que nascem, é comum às vezes dar diarreia. Por exemplo, a nossa estação de monta começa no início das águas. Então, ter período de gestação são 11 meses. Então, eles começam a nascer predominantemente nas águas. Então, aí cai pelo, pode dar alguma irritação. Essa raça é a principal hoje no Brasil pra montaria armadora, pra manuseio de passeio? Assim, nós não somos em termos de volume de animais, de plantel e mesmo de usuários. Porque a nossa raça é hoje muito voltada a cavalgadas e ao esporte que a gente denominou de manga largada. Que é um Enduro light, sabe? Enduro dos tempos antigos, do início de Enduro. Enduro que você tem um crachá, você passa lá em umas maquininhas. A maquininha computa o horário que você passou, quanto tempo você fez um ponto A e um ponto B. E, enfim, lá no final você tem o resultado juntamente com o batimento cardíaco do animal. Que legal. Então, é o nosso esporte hoje principal e além das provas funcionais que a gente faz em pista. Que é fechar porteira, abrir e fechar porteira, recuar, fazer as balizas, fazer a margarida. Tudo isso que eu vou fazer na semana que vem. Na semana que vem, na sua próxima vida. Vamos mostrar a pista onde você vai treinar. Mas, fundamentalmente, o caroalo mangararga é um cavalo da família para cavalgadas. Para os amigos, para estar em grupos, viajando. Que é um pouco o que eu vou fazer agora daqui para frente. E as pessoas que quiserem, por exemplo, você abre ao público aqui? A partir de setembro ou mais tardar no outubro, eu vou estar com programas de cavalgadas de um a três dias. Então, quando o seu episódio que nós vamos gravar estiver no ar, a gente já vai voltar a falar disso. É uma parceria com a Vinícola Guaspari aqui de Espírito Santo e Pinhal, a Fazenda Iraremba e a Fazenda Santa Alina e Poços de Caldas. E o Pico do Gavião com os nossos roteiros principais aqui. E quais as idades que você aconselha aqui? Todos. Porque o mangararga é o cavalo da família. Para nós, homens de prata. Homens de prata. Mulheres de prata. Mulheres de prata. Legal. Hoje, o grande público que frequenta as cavalgadas, compram programas de cavalgadas, são mulheres. Legal. Gente, se vocês quiserem, pode falar com a gente aqui no homens de prata, que eu vou passar todas as informações aqui do Rancho Bela Vista. E ele gentilmente atende as pessoas indicadas pela gente. Com muito prazer. E o passeio que vocês possam ver. Agora eu queria uma coisa interessante, como eu mostrei lá na Ípica de Santo Amaro, uma coisa que tem aqui, todas elas tem a sala das celas. E presta atenção uma coisa. Sempre tudo dele é trancado. As celas são que nem os vinhos que nós vimos lá em cima. Tudo trancadinho. O cara tem um segredo com essas coisas. Olha, aqui foi alguns dos prêmios que eu obtive. Ele não vai contar agora, mas na próxima vez eu vou ensinar os meus prêmios. Porque apesar de não ser o meu foco em criar cavalos para levar à exposição, de vez em quando a gente leva. É, e ver os prêmios que você vai mostrar que eu estou por aqui. Tem que dizer que você está vivo. Qual que é a cela do Cavaleiro 1? Olha, a minha cela é essa aqui. Você vê que eu sou meio enjoado. Eu gosto de... Tudo de prata. Alpaca. Isso aqui é alpaca. Comprei tudo lá no Rio Grande do Sul. A cela é feita pelo meu amigo Carlito e São Carlos. O brasão que vocês têm aqui. Legal. É assim? São feitos pelo Cassinho, que é o celeiro meu amigo também aqui em São João da Boa Vista. Que bacana. Essa é a cela do Cavaleiro. Isso movimenta também a economia local, né? O... 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 Isso vem normalmente, vem de uma paixão na infância, por cavalos e aí em um determinado momento da sua vida você reúne condições para se tornar um criador, comprar uma propriedade ou comprar um cavalo, deixar em algum lugar e vai indo. É fruto de uma paixão. Tem pessoas que nunca tiveram contato com o cavalo na infância, mas um belo dia se separaram, um amigo convidou, foi um leilão, se apaixonou por um cavalo e comprou um cavalo. Virou criador. Virou criador, o cavalo foi bem na pista, ganhou troféu, levou a família, tirou fotografia, botou lá na sala dele o troféu, a foto. A mulher aprovou. A mulher aprovou, se entusiasmou porque o filho gostou, a filha gostou. Então, o cavalo é uma coisa da paixão de uma pessoa ou de uma paixão coletiva da família. Porque sem o apoio da família você não pode ser criador de cavalo. Porque você vai ter um aborrecimento grande e um motivo de briga séria com a sua família, seja com a mulher ou com o filho. E quem quer ser criador ou ter o seu primeiro cavalo? Como é que a gente faz, ou como é que a gente indica para os nossos seguidores para comprar um cavalo? Ou para ter essa experiência de poder comprar um cavalo? No meio do cavalo a gente fala que você tem, ou é criador ou usuário. Criador é aquele que tem cavalo, éguas, cria um cavalo, dois, três, cinco, vinte, cinquenta por ano, é criador. O usuário é aquele que tem o cavalo e coloca num centro de treinamento, numa baia de aluguel e vai lá no fim de semana, no horário livre que ele tem, vai lá, anda, marca passeio com os amigos e leva cavalo para o sul de Minas. Olha que dica legal, quer ser um criador, pode começar em uma parceria aqui. Normalmente um usuário, ele não tem propriedade rural, ele gosta de andar com a cavalo. Não, mas ele pode ter o mesmo hobby, pode ter o hobby de andar com a cavalo a duzentos quilômetros de São Paulo, vem aqui, região bonita, super bem aparelhada, estruturada. Tomar bom vinho, tomar um bom azeite. E a cachaça do Reinaldo? Cachaça do meu primo, mas a região oferece muitas atrações, muitos... Isso que acha legal que você contou lá em cima. O polo de vinho está crescendo, nós temos na lenda vinícola Aspari, já que eu sou direitada, Casa Geraldo, aqui Andradas, tem a... O Saltos, tem um monte de coisa. Estela Valentim, Estela Valentim, aqui também Andradas, tem Caconte aqui perto, tem São José do Rio Pardo, Itubi, todas as cidades aqui a menos de 100 quilômetros. Aqui é um centro turístico e é muito legal que você tenha essas atividades, como você falou, você tem as a delta, tem o hipismo rural, tem as vinícolas, quanta coisa tem legal. Aqui o Pico do Gavião é uma das etapas do Campeonato Mundial de Asapari. O que nós vamos fazer, né? Vamos fazer. Vamos ver se a gente passa pela seletiva? Vamos fazer. Ó, eu gravei essa semana, eu lá, canoagem Havaiana, porque tem um tal de Jaquias. Jaquias, Jaquias. Quem disse que ganhou uma medalhinha, então eu fui dar uma treinadinha essa semana, aqui, terça-feira, porque falou que tem um desafio, eu fui lá. Eu treinei com ele. Eu contratei o Jaquias, eu tenho que treinar aqui naquele açude de casa. Nós dois, nós dois, duas tremadas, nós já atravessamos o açude. Gente, espero que vocês gostem, na semana que vem, próximo Lifestyle, vou montar, porque agora eu estou conhecendo a minha rede para ver se realmente vai ter uma estrutura que eu possa confiar para o açude. Então, como fizeram o desafio, veem se tem só uns pangarézinhos ou são manga larga de verdade, mas são demais. É fantástico esse lugar. Luiz, parabéns. Obrigado. Obrigado a você. E agora eu vou aceitar seu desafio e nós vamos lá para andar os cavalinhos. Eu quero fazer uma cavalgada para os homens de prata, sair daqui e chegar em Aparecida. Você não sabe a emoção que é chegar em Aparecida aqui embaixo? Não, Aparecida do Norte. São 300 quilômetros. Quantos caras você quer? É, no máximo oito. Tá bom. Dois, no máximo oito. Quatro, já temos quatro, faltam quatro. Temos dois lá, a gente vai falar o que vem. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtam, dividam com os amigos, põem sininho, o que vocês quiserem e também façam suas perguntas para a gente cada vez mais produzir conteúdos relevantes e interessantes. E vamos fazer uma pizza para os homens de prata aqui, feito pelo Chef Cuca. Aí é o desafio meu para eles. Aí, eu vou comer a minha pizza, quero ver se eles comem a minha pizza. É o maior prazer sendo aqui as instalações. Legal. Obrigado, cara. Obrigado, cara.